olá olá ssts, olá 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 iyiká aqui eu já conheço né? Gato Calatica galera não sabe eu acabei de ver hoje que o Gato Calatica postou um vídeo do tudo dele, olha tem um atacão dele tem um sapatinho dele tem um pacote e um rosto dele, tem tudo tem até o rocão inteiro olha o Gato Calatica e olha eu só tô com a primeira do Gato Calatica e eu tô com a primeira também, eu acho que tem sorte eu ganho um gachinho não sei acho que o Gato Calatica ganha um gachinho e e e e e e e e aí e 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 os detalhes né ui 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 e o 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